Outra coisa que é de extrema importância que vocês precisam saber É que emoções inflamam, emoções ruins Então a paciente precisa sim cuidar da parte emocional Sempre falo pra vocês e vou repetir um milhão de vezes se necessário for Ninguém nasce com inteligência emocional A inteligência emocional ela é adquirida Precisa se adquirir Então, a paciente diz assim Que eu sou estressada mesmo Parecendo um pincher Tá, você está disposta a abrir mão desse estresse? Esse estresse, será que já não é um resultado de uma inflamação? Será que já não é uma resposta fisiológica ao corpo? E que quando nós equilibrarmos a inflamação desse paciente Ela passa a responder melhor a revolta dela? Ela consegue equilibrar melhor esses sentimentos? Então tudo isso nós precisamos trazer à tona Fazer um rastreio da nossa paciente Pra conseguir entender como tratar Como equilibrar tudo isso Mas aquilo que é de ordem emocional de fato A paciente precisa entender Que ela precisa abrir mão Que ela precisa lançar fora Que é muito melhor ela ser feliz e bonita Do que ter razão sempre Então tudo isso nós precisamos trazer à consciência da nossa paciente Que a vida é feita de escolhas E eu sempre pensei em uma coisa Que fez eu mudar a minha visão de bastante De vários fatores assim que eu via na minha vida Eu sempre comparava os meus avós paternos com os meus avós maternos O meu avô e minha avó que são os pais do meu pai Eles eram muito mais velhos do que o vô e avó por parte de mãe Que eu chamava de nono e nona Então o vovô e a vovó eles tinham uma vida muito tranquila Eles brincavam um com o outro Eles iam para os bailes de matinê dançar Eles tinham uma vida muito feliz Praticamente não tomavam remédio Já com seus 90 anos Eram pessoas muito saudáveis Mas você conversava com eles Eles estavam sempre bem Sempre felizes Sempre dando risada E eles Meu avô viveu até os 96 anos de idade Até os 95 anos e meio Ele estava muito bem Ele estava muito bem Acho que no aniversário de 95 anos dele Ele catou a bike dele e foi andar na rua E os filhos atrás correndo desesperado Porque todo mundo sabe que tombo mata um velho, né? E assim, ele estava muito bem Ele estava sempre dando risada Ele sempre contava as histórias Maravilhosas que ele tinha E aquilo era lindo Ele e minha avó viveram assim Como se fossem dois namoradinhos até o fim da vida Já o nome e a nona Que eram os meus avós maternos Eram muito estressados O tempo todo se xingando Mas olha, uma brigaria Sabe aquelas pessoas que não tem paciência pra nada? E eu vi que assim Eu me lembro Eu era criancinha Eu... A minha avó já era muito doente Minha avó faleceu com 83 anos Se eu não me engano No ano passado Já está com mais de um ano que ela faleceu E eu lembro de criancinha Ela já ser tipo assim Cheia de problema AVC E diabetes forte E vivia num morre, não morre Morre, não morre, sabe? E o que eu vejo que foi a maior diferença entre eles? A parte emocional A parte emocional De tudo que eu analisei Porque assim, alimentação muito parecida Ambos moravam no Rio Grande do Sul O clima muito parecido Porque as cidades uma da outra Distância de 7 quilômetros Então assim Não mudou o clima Não mudou nada Alimentação também É aquilo ali da região Comiam sim Um pouco mais saudáveis Mas assim Sempre comeram muita massa Muito pão Tomavam muito vinho, né? Mas não era isso que mudava de um pro outro O que mudava era a inteligência emocional O que mudava era a forma de ver a vida E torno a falar pra vocês Diante das situações que nós estamos vivendo nesse momento Tem muita gente aterrorizada E eu tenho conversado com algumas pacientes E elas falam assim Nossa, eu tô muito assustada Eu tô muito desesperada Eu não sei o que vai ser Eu tenho criança Sabe assim As pessoas estão muito apavoradas Neste momento Infelizmente Quando as pessoas estão nesse jeito É que surge muito melasma Eu vou fazer um teste aqui com vocês Quem aqui começou a ter melasma na pandemia? Coloca um eu aí pra mim Já cansei de ver pessoas falando assim Ah, eu não tinha melasma até a pandemia Começou a pandemia Minha mancha encheu Ou surgiu Ou piorou Porque as pessoas estão vendo algo E elas ficam aterrorizadas Ó, já apareceu um eu aqui, ó Ó, mais um Então, neste momento de incerteza Que o nosso país vive É, ó Gente, quantos eu Cês tão vendo? Infelizmente agora As pacientes vão ter mais melasma Ó, a Alessandra tá dizendo O meu piorou Ó, a Dani tá dizendo O meu apareceu Após a morte do meu irmão É, meus sentimentos, Dani E é isso Porque houve um gatilho emocional E todo o processo emocional Infelizmente ele inflama O corpo da paciente E nós profissionais da estética Precisamos estar atentas E saber como lidar com isso Música 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 Música